E aí galerinha, se não for muito bem-vindos a mais um vídeo Acompanha eu e o Ananis, amor Como é que vocês são? Já chega descendo o dedão do like, 50 metros pra caramba no canal Meus famílios, né? Eu fico feliz do caramba pelo dedo, dá muito lento no vídeo Estamos aqui 30 anos de fio Fio de serviço Mandando a mão de um banheiro só Está em convite de novo Hoje é sexta-feira Vídeo com esse suave Esse vídeo ficou pra ele inteiro Vídeo com arco de parte de nada Eu só gosto de ter um lado de gravar ele e vou subir ele pra um pouco Eu não sei se está dando pra vocês me ouvirem aí, que eu sei por exemplo Porque o barulho do dentro atrapalha bastante, né? Mas eu queria trazer um espaço pra vocês Mesma coisa que eu tô trazendo lá no início, lá no texto E daí eu... O que eu tô trazendo nos histórios, né? Aí o pessoal vai acompanhando A gente tem até uma coisa que eu tô trazendo na frente sobre isso Que os histórios são verdadeirão, mas é um histórico A questão não é você ser ruim, né? Obrigado É você ser assim E... Que ficar ali De uma fora, mas tem os outros que nem... Que ninguém pide em você E nem parte que eu reconheço É de você, tipo Porque se você não tem ninguém Ninguém se jogou com ninguém Porque você tem novo, tá ligado? Que não é isso? Que você tem outro... E está ficando... E aí o que... Que não é você... Como que você sente um grupo que eu te perguntava... Estava com a uma fora... Eu entrei... Eu não sei que... Eu não sei se você é, né? Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Estava com o número atras... Eu não sei que o número é, né? Eu não sei o número... Nossa, a filha é gratidão A gente tem que ser dado, porque a gente tem que ser utilizado mais do que a gente recebe Eu estou orgulhoso que Deus está conectando pra gente Não deu que eu não dei Mas eu estou procurando um bom de novo Tem que ser tremor, rapaziada Não estou procurando um bom de novo Não estou procurando um bom de novo Boa, boa, boa É até melhorar que eu acho Eu vejo que é que eu tô com a tete, é que é uma beira É... é meu sim, eu penso que é um pouco mais fácil Eu acho que é um pouquinho mais fácil Obrigado, Deus, pela saúde e a família Obrigado, Deus, pelo dia de vida Aqui eu nem arrisco cortar, mano Como tem duas carretas aqui, eu fico boladão Deixa uma carretas aí na frente Agora que vai abrir espaço aqui, eu entro Não vai abrir espaço, não é só que eu falei que vai abrir espaço Só que a carretas tá indo mais rápido É um hatch de caminhões Um indo a 81, outro indo a 82 Aí esse aqui começa a andar 82 Esse aqui vai pro 83 E fica, uma metade é o outro lado O outro lado é o outro lado Bom, vou entrar aqui, ó Aí esse aqui vai diminuir e esse aqui vai mais rápido Não Eu não sei só Eu não entendi Tem que vir boa Tem que vir boa Tem que vir boa Onde uma pior Tem que fazer graça Quando ele ia pra São Paulo Tinha 20 anos que você entrava no terredor A mais de 30 segundos por hora, cara Eu lembro quando eu estava trabalhando lá no Lab Colúcio ainda Aí eu entendiava o que eu tinha lá no meio do outro Mano, eu trabalhava lá na aula com muita indivíduo Isso aí, de Calvá até com um ponto de medrante, para deixar o ferro lá Ixi, na hora que chegamos lá no Colúcio, mais uma terceira, foi um beijão Vinte e três demais, foi mesmo Entrando que foi legal, na hora que eu estava no Colúcio lá no Colúcio Aí era um pouco bravo E aí, ó, fácil, fácil Dá para passar, mas eu não vou me arriscar não, mano Se eu acender um pouco assim lá para o lado, aí eu passo Microféição boa Tá marco, a achada alguma É legal Para essa é a gente, não relate a genteaila que vem sem Tasor E aí o cartelou Isso aqui é assim que ele abriu, que ele deu um quadro, ele é assim que ele passou um quadro Aqui já não dá pra esportar palco Ó, tem inseto, ó, insetinho? Não tem inseto Não, não tem inseto Não tem inseto, não tem inseto, não tem inseto O único ruim é que o cara entra com tudo assim e não acerta Aí tu não sabe onde que o cara vai Mas você viu a ponta do chifre pra apontar que vai virar pro lado, né? Isso que é complicado Desculpa 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 Você já ouviu eu começando a cantar aqui? As potas foram no ouvido Eu vou jogar Vou jogar né Tchau, tchau. 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 Fiquem com Deus aí Valeu por me acompanhar até aqui Até o próximo vídeo, valeu, fui